O ator Francisco Cuoco fez história na TV brasileira e está com 87 anos. Em uma live que ele teve com o jornalista Felipe Campos, que inclusive a gente ouviu um trechinho já agora, ele relatou um importante problema de saúde. A gente vai contar que drama é esse que o Francisco Cuoco vive. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News Noir. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, a tarjinha branca, no seu vídeo. Vamos ver, então, um momento em que o Felipe Campos está nessa conversa com o Cuoco e o Cuoco relata esse problema de saúde. Vamos ver juntinhos. Tive um problema lombar que não sei como foi surgindo. que eu comecei a mancar e ter uma dificuldade de locomoção razoável. Tanto que até hoje, agora, diariamente, eu tenho usado bengala e tenho feito muito pilates pra ver se eu consigo superar esse acontecimento. E eu me retirei por causa da pandemia também. Fiquei... Estava muito longe de filhos, de família. Então, eu comecei a sentir muita falta disso e precisei fazer essa retirada. É, isso ele falando a respeito, né, da situação dele estar longe da televisão até agora. Um beijo aí pro Cuoco, pro Felipe Campos. E lembra você sempre de deixar seu comentário aqui, de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.